Fala galera, estamos aqui em mais um Camp da Semana e o convidado de hoje é Carlos DeLion, que irá lutar no próximo dia 21 pelo sábado campeão. Então Carlos, como está sendo o seu Camp dessa luta? Na verdade, qualquer luta que eu vou lutar eu sempre treino ao máximo, né? Então pra essa luta não foi diferente, eu já estou vindo de um Camp de uma luta de MMA, que eu lutei duas semanas atrás, mais ou menos. Então aí nessas duas últimas semanas eu só mudei o foco agora, trabalhando em cima do boxe, né? Que é o que a gente vai lutar e eu acredito que estou pronto para lutar com qualquer adversário. Em relação ao peso, você está tendo alguma dificuldade? Não, vai ser um peso combinado também, 85 quilos, é praticamente o peso que eu estou hoje. Então o peso dessa vez não vai ser nenhum problema. E o jogo do seu adversário, você está tendo algum problema com o seu treinamento? Eu sei pouca coisa do meu adversário, mas eu treino duro todos os dias, treino para lutar com qualquer adversário, não importa qual seja o ponto forte dele, né? Então como eu sei pouca coisa dele, vamos ver lá na hora da luta, lá, né? E as suas expectativas? Eu quero a vitória, né? E tentar desde o começo até o final da luta buscar o nocaute, né? Terminar o ano bem. Valeu, Carlos. Valeu, Carlos.